O Atlético não teve 10 jogadores de linha por conta do Covid-19, perdeu comissão técnica, parte da diretoria está fora. Você vê que houve um certo descaso. A gente não pode dizer que aquele aniversário que se foi comemorado pelo gerente de futebol, que reuniu mais cerca de 60 pessoas, que foi o que causou o Covid-19. Não dá pra gente saber onde que houve o contágio. Mas você acha que, por estarmos no meio da pandemia, houve um pouco de descaso nesse evento em si? Houve, com certeza. A partir do momento que o Sampaoli também é um treinador conhecido por cobrar muito dos seus jogadores dentro e fora de campo, principalmente na postura, um evento desse partindo da própria comissão técnica, realmente eu acho que não se encaixa nesse momento que nós estamos passando, não só o futebol, mas a sociedade em si. Eu junto também um caso recente da própria Galocura, torcedor organizado do Atlético, que foi se reunir com o Guga pra cobrar o jogador também. E a gente viu no registro das imagens, torcedores organizados sem máscara, assim como o evento promovido pelo diretor do Atlético, pelo gestor do Atlético, a gente não sabe se partiu de lá. Mas também é mais uma brecha aberta no momento que a gente vê que a pandemia não acabou, que houve um aumento de casos, não só no Brasil, mas também em Minas Gerais e também em Belo Horizonte. Então, um clube de alto nível que investe tanto, igual o Atlético, em testes, na logística, freta voos, tudo pra tentar minimizar a chance de contagem dos jogadores, comissão técnica e outros colaboradores, não pode se dar ao luxo e dar uma brecha desse, igual o Atlético deu, partindo de um dos seus integrantes da comissão técnica.